Música 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 É uma cobra, é um pau, é João, é José, e ela espia o tamão, é o pior do pé, salva-salva de maço, fechando o verão, a promessa de vida no teu coração, é água, é a pedra, é o fim do caminho, é um resto de dor, com todos vazios, é um passo, é uma ponte, é um sal, é uma rama, é um belo horizonte, uma febre de ar, as águas de maço, fechando o verão, a promessa de vida no teu coração, salva-salva de maço, fechando o verão, a promessa de vida no teu coração, e a piogia de maço é o que é, a esperança de vida no teu coração, é o pior do pé, salva-salva de maço, Música 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 Música